Identifique a afirmação que corresponde à negação lógica da afirmação a seguir. Se a questão é fácil, então todos os candidatos acertaram. Ah, não interpretei. O que eu falei para você? Sublinhar para interpretar. Primeiro a gente sublinha, depois interpreta. Sublinhei, não sublinhei? Agora eu vou voltar no que eu sublinhei para interpretar. A negação lógica do centão. Opa, interpretei. O problema é de negação do centão. Lembra que eu te falei que existe negação dentro do edital? Então, negação do centão. Choribola, negação do centão. Esse problema é de negação do centão. Maravilha? Interpretei. Beleza, Renato. Interpretei. Mas agora eu tenho que resolver. Como é que eu faço para resolver? Aí você usa a técnica R. O que é a técnica R? Estudar, revisar e exercitar. Você aprende como resolver. E aí, no curso de Matemática e Racionais para o TJ São Paulo completo, a gente ensina lá no grupo dos 5% que, para negar o centão, você usa o mané. Mas, Renato, o que é mané? Mané é isso aqui. Olha para cá. Mané é isso aqui. Mané é mantém e nega. Mantém e nega. Mantém e nega. Como assim? Olha para cá. Primeira coisa que você vai fazer quando vai negar o centão é tirar o centão da parada e colocar o E. Show de bola? Tirar o centão da parada e colocar o E. Depois que você faz isso, aí você bota o mané lá. Mané, mantém e nega. Quando eu falo mantém, é para manter o que está escrito. Ó, a questão é fácil. E, agora eu tenho que negar essa parte. Todos os candidatos acertam. Ó, você vai ter que negar o todo. E, galera, se você não sabe, tem um jeito para negar o todo. A negação do todo, olha só, a questão misturando dois assuntos, duas negações numa coisa só. Questão de prova do TJ São Paulo. Negação do todo, a gente usa o PEA, mas não. Renato, o que é PEA, mas não? O PEA significa pelo menos um. O E significa existe um. E o A significa algum. Mas não, é para você lembrar que tem que negar a segunda parte. Negar a segunda parte. Show? Olha só, você falar pelo menos um, existe um, ou falar algum é a mesma coisa, tá legal? É igual. Ah, mas Renato, como é que eu vou saber qual usar? Aí eu vou olhar para a resposta. Aqui tem pelo menos um, aqui tem pelo menos um. Então, eu vou usar o pelo menos um ali, tá legal? Por isso. Então, ó. E pelo menos um candidato. Opa, deixa eu melhorar aqui. Essa letra ficou horrível. E pelo menos um candidato. Agora eu tenho que negar, acerta ou vai ficar? Não. Acerta, tem que negar a segunda parte. Coloquei o pelo menos um, tem que negar a segunda parte. Então, a negação fica o quê? A questão é fácil e pelo menos um candidato não acerta. Vamos ver onde tem esse gabarito, vamos lá? Letra A. A questão é fácil ou... Tá errado, tem que ser o E. Letra B. A questão é fácil e pelo menos um candidato não acerta. Marco o V da vitória. Letra B.